E vamos conferir agora Super Battle Cards, um jogo aqui um pouco diferente Mas pode ser interessante para quem tem a criança pequena O jogo está em português, então mais ou menos seria assim Esse aqui é o teu personagem, ali está a energia dele, 10 de 10 Quando você ganha uma moedinha você aumenta a energia dele O escudo aumenta a proteção O barril pode ser alguma coisa boa E cada vez que você combate o inimigo você perde o tantinho de corações que ele tem no número Então eu vou atacar esse aqui de baixo, perdi 3 Agora eu vou pegar aqui, deixa eu ver Deixa eu pegar aqui um escudo Fiquei com mais 3 escudos, então aguento um dano de 10 Deixa eu pegar aqui umas moedas Deixa eu matar mais esse inimigo Vou ficar com 7 porque eu perdi o escudo Deixa eu pegar o escudo de novo Deixa eu pegar aqui uma moeda e deixa eu combater inimigo Deixa eu pegar o treco ali porque eu já estou no... Uhum... Tá... Agora que ele me falou o dano né Caramba, eu precisava de um... Acho que eu tenho que pegar esse aqui quando está aberto Deixa eu pegar quando estiver fechado Essas setas eu não sei se é um dano que vão me receber Pô, mas precisa vir... Pior que eu vou morrer agora Deixa eu ver se elas vão me dar um dano de 2 Ah, eles dão dano nos bichos, que massa Ah, pena que se ela estiver para o lado esquerdo Vamos tentar vir aqui, vamos ver o que que dá Aqui acho que vai... Ela atira para o lado que ele está? Não, atira para cima de tudo Agora eu já consigo... Não, mas deixa eu pegar mais essa setinha ainda Agora eu consigo matar ele, ele vai me dar um dano de 5 porque ele vai tirar um ponto do escudo Deixa eu pegar aqui o escudo Vamos pegar aqui um coraçãozinho Vamos matar esse inimigo Vamos quebrar a bola Ah, aqui dá para pegar um escudo de 4 né É... Deixa eu pegar aqui um dinheirinho Deixa eu pegar aqui um reprão da minha vida Ah, agora já vale a pena pegar esse aqui que ele vai dar 3 de dano Inclusive na múmia né Esse aqui não adianta pegar de 5 ainda 3 não adianta que eu vou sair perdendo Caramba, eu tenho 11 né É... Eu vou ser obrigado a pegar esse aqui para eu poder combater 14 Já vai sobrar 1 ó Ela quase matou ó Vamos pegar esse aqui agora Vamos pegar esse aqui Deixa eu pegar o escudinho E vou matar ele que eu não vou perder nada Beleza, ele destruiu o caminho Um escudinho Um escudinho de... Ah, 5 de vida é legal Um escudo de 3 é legal Ó, 14 não adianta nem eu tentar combatê-lo né Eu teria que pegar um escudo de 4 e ainda vai dar 13 Vamos pegar aqui um escudo de 4 Vou recuperar 3 para... Pior que vai ter que ser Porque pegar um escudo de 2 eu vou perder Agora eu tenho 16 ó Vai sobrar 2 ainda Deixa eu pegar mais um escudinho Oh, parece que o bicho ficou mais forte ali não Ah, parece que ele tá envenenado Eu não vou nem chegar perto dele ali ó Vamos pegar aqui um D6 É, o esquema vai... Deixa eu pegar só aquela bola... Tá vendo ó... Aquela bola de cima tá com espinhos Na hora que sair os espinhos eu encosto nela Vamos ver se... Oh, tá demorando Ah, então... Deixa quieta, só porque eu desisti né É, deixa eu matar aqui o inimigo Tô com um 8 de 13 ó... Ah, já dá pra pegar esse aqui Deixa eu pegar a moedinha 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 Nossa, 13 Ah, vai dar 16 eu consigo já matar esse Ele quase me mata Ah, que legal ó Tira 6 danos a todo Ah, que massa ó Ó, agora já consigo matar esse aqui Já consigo matar esse aqui Será que é aquele tempo né Acho que eu devo tá quase conseguindo né Opa, agora já valeu a pena aqui né Deixa eu pegar aqui Parece que tem que tá em volta ó Então deixa eu pegar esse aqui E vamos quebrar agora essa bola de fogo ó Tá vendo? Senão ela não teria pego ele né Vamos lá Eu tô sem escudo nenhum Deixa eu pegar esse escudo D3 aqui Vamos pegar esse bicho É legal o jogo sabe Não sei olhando assim Parece ser bacana mas Mas eu gostei Já deixou Isso aqui é muito pouco pra eu Gastar aquelas flechas né Opa, agora já vale a pena vir pra esquina Vamos ver aqui que vende legal Será que é esse treco aqui? Pior que eu tenho 13 ó Se eu bater nele eu morro né Ah já sei deixa eu ver Deixa esse negócio virar pro lado E vamos ver o que que faz nele aqui Vamos esperar um pouquinho Eu gostei Eu gostei sabe Gostei do jogo Eu não sei se de repente a gente vai jogar uma hora Nunca mais vai querer Mas eu achei interessante Vamos ver se essa seta apontar pra ele Se é uma armadilha né Ela começou a balançar Será que ela balança com ela vai mudar ou não? Deixa eu pegar pro lado aqui então Beleza Ah deu dano em mim também Porra zarenta Acho que ela dá dano em linha né Ah porque eu tirei ela pelo lugar dela É Então sei lá Não sei se valeu muito a pena Deixa eu pegar um escudo aqui Pegar uma vidinha Será que é esse negócio aqui? Ah acho que ele me deu um de dano não Acho que sim né Vamos pegar esse aqui Deixa eu pegar aqui um escudo Não Não Sei lá Opa Ficou bom Vai dar dois em dano em todos Vamos matar esse bichinho aqui Fiquei muito bom Deixa eu ver Deixa eu destruir essa bola aqui Vamos esperar mais um pouquinho Senão eu vou receber Acho que um de dano né Se ela tiver sem os espinhos né Daí eu consigo Não receber Ah Talvez ela só mude Quando eu Pegar alguma coisa do lado né Acho que ela só muda Quando eu pegar alguma coisa do lado É verdade Então não adianta ficar esperando Beleza Bom Eu já estou com quatro aqui De... Descer aqui Porra doze vai acabar com a minha... Algo de dano na minha vida Acho que vou subir pra me afastar desse bicho aqui Ah Ah Envenenamento É massa Então vamos pegar envenenamento né Cinco pontos vai ser bastante Deixa eu ver... Ixi, estou cercado por escudos Um... 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 Quatro então Pior que eu não consigo enfrentar ele Tá vendo ó Minha chance é que venha alguma coisa Ah, que ele está perdendo Pô, só tem escudo agora Talvez quando eu pego um de quatro Ah, aumenta ó Aumento um pouquinho Então vamos pegar esse aqui de três Ah, agora já melhorou Agora eu já tenho... Quinze Acho que eu vou pegar esse quatro aqui já Agora não valeu muito a pena Beleza ó Vamos pegar aqui um... Um quatro Um quatro Acho que não vai adiantar nada Porque vai ser só em volta Opa, agora ficou bom ó Porra, agora aqui eu precisava daquela bola de fogo né Eu tenho nove, ele tem dezesseis Então sem chance Pô, agora ele tem dez ó Sem chance também Agora ficou bom também É um de quatro Que dê quatro de dano já Opa, coraçãozinho é bom Então ele tem um Vamos matar enquanto não aumenta né O legal que estão vendo ó Cada vez que eu... Que eu vou fazendo rodados aqui Ele vai perdendo Agora ficou muito bom aqui né Aí ele vai recebendo dano ó Não sei a cada quantas ele recebe dano Ele tem oito Deixa eu pegar um aqui Um com quatro Já ficou melhor ó Ó, eu tô com dezoito agora Vamos matar esse aqui Um com cinco Cinco não, agora ficou bom Pior que aqui não vai ter jeito né Vai ter que pegar um aqui ó Deixa eu ver doze Doze Tá bom ainda Deixa eu destruir esse negócio aqui Beleza Ó, agora já Tá ficando melhor Vou ver se eu pegar aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver É que eu não tenho Deixa eu fazer descer esse ali Ah não Agora acho que já deu Não é o ideal Mas já Pelo menos já vai acertar ali né Então eu tenho quinze Ele tem onze Vamos pegar essa Vamos pegar essa Vamos pegar esse aqui Que eu enfrento ele melhor né Beleza Ele tem seis Vou conseguir enfrentar ele Deixa eu pegar esse aqui Que eu ganho escudo Acabou de explode tirando dois pontos Se eu tiver sua linha em coluna Mas você pode Desa Mas pode ser desativado Então vamos ver se é vantagem ou não Tá bom Agora eu consigo matá-lo Quanto de dano da estrepa aqui? Deixa eu ver Não, deixa eu pegar alguma coisa aqui Nossa, peguei ele e nem vi Caramba, minha vida tá ferrada Vou pegar esse aqui né Ah, meu Deus do céu Tá vendo aqui que estão me cercando? Então vamos pegar aqui Não sei se vou levar dano também não Não entendi o que é dessas setinhas ali Opa Ah, meu Deus do céu Acho que não foi uma boa ideia Esse aqui eu consigo matar Esse aqui eu consigo matar Porra Isso já tá... Nossa, muito legal o jogo Eu acho que ele não pode tá apontado pra mim né Tá Puxa Puxa Ele tem que precisar de alguma coisa legal né Será que ali é o lado que ele vai Não consegui entender o que é daquele negócio né Parece que tem esse negocinho também Você viu né Se eu deixar ser cercado pelos bi... Opa, agora já ajudou 14 Tem 18 Ele tem 22 Então parece ser um joguinho bobo Mas... Aqui me ajudou bastante Agora 18 Eu tenho 18 Eu ainda morro Agora fechou Acho que vou matar ele Que tá com pouca vida Mas pelo menos... Eu já pego um escudo Deixa eu destruir essa bola Antes que ela me cerque Aqui Será que não tem muito o que fazer agora Será que se eu pegar aqui ele me dá dano ou não? Ah, ele destrói tudo que tá na linha Tá Então eu acabei perdendo uma setinha ali Vamos refor minha vida Tenho 17 É É Não dá pra enfrentar isso aqui Deixa eu pegar esse aqui primeiro Precisa de alguma coisa que me desse mais coisa né Ah, ele destrói tudo que tá na linha Deixa eu puxar isso aqui Será que eu morro também com esse negócio aqui? Olha lá Levei um dano ferrado É Então Tinha que prestar mais atenção naquele negocinho Pelo menos o bicho levou dano também Se só eu levasse Olha lá Nossa Ah, esse aqui é meu ferrado Eu tenho 13 Tá vendo? Se eu matar esse aqui à direita que tem 6 Eu ocupo o lugar dele E o bicho de 9 E o de 14 me cerco Daí eu perco o jogo Agora eu já consigo matar esse aqui Mas antes eu vou pegar mais Ah, esse aqui vai ser legal também Ó, esse aqui vai dar 23 3 Uhum Ó, agora ficou bacana ó Acho que eu subi de nível aqui Acho que vou quebrar essa bola Vamos lá subir e pegar mais coisa aqui Porra, 24 Ah, tem um lança chamas Ah, tem um lança chamas Tira 9 ó Lança chamas É interessante quando ele... Ó, vamos ver aqui ó Se eu... Se vale a pena Ele vai tirar 9 mil Mas vai tirar 9 dele não Ah, eu acho que essa bomba aqui é vantagem Ah, eu acho que essa bomba aqui é vantagem Vamos ver aqui Acho que tem 14 Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui Agora eu já não consigo enfrentar ele, né? O que será que faz portátil? Eu não entendi É, tem que tomar cuidado com isso aqui É, tem que tomar cuidado com isso aqui Que ele pode meio ferrar Ela é muito bonita, né? Ah, agora eu fiquei... Ah, acabei não vendo o que o fantasma Me dava Vamos ficar aqui Vamos ver o que que vai dar Vamos enfrentar esse monstro aqui E vamos pegar energia Cara, muito legal o jogo Ó, será que alguém me deu um... Ah, ele dá dano Vamos arriscar, né? É o fogo se ali que a gente não sabe nunca onde que ele vai te levar, né? Ah, vou perder o jogo Ó, tenho 4 de vida Ó, já não tenho nem muito pra onde mexer Hum, derramo Foi massa, ó Gostei bastante Então deu pra conferir o jogo E vamos conferir agora Skellboy E finalmente o jogo começa Então eu sou aqui um esqueletinho, né? Eu preciso primeiro comer Pra que ele tenha a espada, ó Então vou achar aqui a comida É... Ah não, desculpa Eu preciso comer pra que ele tenha o pulo, ó Então ele já tem o pulo Vamos pegar a espada Pra que ele possa enfrentar inimigos Deixa eu apertar aqui o A Vamos descobrir... Então o B pula E vamos descobrir qual botão que dá a espadada Ah, o Y dá a espadada Vamos lá Vamos dar um pulo antes daqui Beleza Cara, o gráfico é meio bizonho, mas o jogo é divertido Mas veja, ó Conseguiram fazer um gráfico... Assim, usando bonecos mais 2D E que ficasse... E que ficasse... Bonitinho, né? Então... Tem que jogar Tem que jogar bastante Pra ver se vale a pena ou não, né? Deixa eu ver o que que eu falo aqui Deixa eu ver se eu consigo destruir algumas coisas aqui Opa Não pego esse treco aqui Será que eu pego aqui? Vamos ver se... Não, não pego Beleza, vamos... Será que se eu destruir tudo? Daí vai acabar que eu não... Será que esses quadrados tem dentro, hein? Bom, vamos subir ali então Ah, é a energia Que eu to com a energia cheia Por isso que eu não pego Então vamos subir nessas caixas Se eu destruir tudo eu não vou conseguir mais subir aqui É bonitinho o jogo, né? Conseguiram ter uma... Uma ideia boa Vamos ver se ele é legal, né? Como diz, né? As vezes joga meia hora de um jogo E ele se torna maravilhoso Muda as vezes Como as vezes você joga e não sai daquilo E de repente parece ser um jogo legal Mas muito repetitivo E a gente acaba não aguentando mais Eu já querendo matar os passarinhos aqui, ó Os guardas vão tudo embora Ó lá, me abandonando tudo, né? Bom, pelo menos deixar a porta aberta Se deixar a porta aberta já tá bom Ah, vão tudo embora Ó lá, se fechar a porta é ferroda, hein? Ó, ah meu Deus do céu Me ajuda demais Então tá Vou ver que ninguém vai me ajudar ali Ó, salvou o jogo Beleza Cadê os inimigos? Pior que até os bichinhos são tão bonitinhos, né? Hum, peguei aqui Será que foi isso aqui, né? Não tem jogo que faz ali Não tem jogo que faz ali Vamos lá Vamos lá descer mais algumas caixinhas Minha vida tá cheia Pô, não levei nenhuma bordada aqui Incrível Deixa eu até levar uma bordada aqui só pra... Uhum, é bem isso Vida aqui mesmo Então é um joguinho fácil Então é um joguinho fácil Tem bastante energia, né? Seria o tanto de energia que tem É um pedaço de... Entendi o que foi isso aqui Mas tudo bem Bom, e agora? Como é que eu entro aqui? Vamos ver se é os guardarbs pra mim, pelo menos, né? Ó, não... Não abriram pra mim Ah, ainda tem bicho que sai por isso Ah, não... Vou ter que ir por aqui É, por aqui não vão me ajudar Beleza Vamos... Descer aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa Aqui nem deixa eu falar na porta Será que tem alguma coisinha aqui não? Tá Tá, minha vida tá cheia Se essa cadeira aqui eu não... Tá, beleza Vamos ir pra cá Ai, perdi Tinha alguma coisa aqui Perdi Tô achando algumas coisas Achei óculos Deixa eu ver se eu pego mais alguma coisa aqui não Acho que é energia Ó, ele tá pedindo minha ajuda O que que é isso? Tem alguém na galhotina ali? Então tá, vamos se libertar Opa! Acho que ele ganhou uma espada melhor, será? O jeito que ele pula O jeito que ele pula Ah, legal Ué Ué Parece que ele só pega as coisas, mas não... Só vê, mas não pega Será que a minha é melhor? Ah não, mas eu pego Agora que eu vi Ele pega assim Do que que é essa minha aqui então? Playborn Zord Deixa eu pegar aqui ó Iron Blade Que é uma de ferro que eu acho que é melhor Vamos ver quantos que eu dou Ou será que ela é só Um? Dois? Parece que mata com a mesma coisa Ó, mais um aqui Ah, ele consegue ter mais armas, né? Acho que é mais diferentes Beleza Então a gente vai ficar mais ou menos nisso Já deu pra dar uma conferida E vamos conferir agora Milos Quest Então esse jogo Você pode deixar ele bem fácil, tá? Então ele tem aqui ó Os níveis, né? Hardcore Fácil, normal E aqui ele tem completo Onde você tem o modo aventura E mais os pulsos, né? Assim, as charadinhas, né? Então se for uma criança Bem pequeno jogando Você pode deixar só Apenas aventura Ele não vai ter esses puzzles, né? É... E dá pra deixar no fácil Vou jogar aqui no normal mesmo E vamos começar aqui com os puzzles Então começou o jogo ó Aqui eu não consigo voltar Qual que é o esquema? Eu tenho que achar aqui os ossinhos, né? Que... Que foram roubados O jogo tá em português, tá? Então já ajuda bastante Então o esquema ó Passa aqui nas moitinhas Onde tiver ossinho Você volta e pega Tem que ver as charadas, né? Os puzzles, né? É... Essa luva aqui Ela vai me dar o poder De empurrar objetos agora Com o botão B, né? As caixas Então quando eu chegar perto de uma caixa É só apertar o B Tá vendo ó? Cheguei numa caixa Aperto e seguro o B E levo até o botãozinho Segura aqui o B E levo até o botãozinho Segura aqui o B E levo até o botão Apareceu aqui um ossinho Então a imagem não é tão interessante Mas o joguinho Pra quem tem criança pequena Às vezes é interessante, né? Mas não... Digamos assim Não é um jogo de todo ruim, né? Ele é um pouco de labirinto, né? Como eu já... Já joguei Acaba ficando um pouco mais fácil Deixa eu pegar aqui o bocinho Já pego lá Porque eu vou ter que... Vou botar mesmo, né? Deixa eu pegar agora Talvez sejam esses botões Que quando você desativa o puzzle Eles não apareçam Daí simplesmente Você só percorre Pronto Sem... Sem muito objetivo, né? Ah, preciso de uma chave dourada Beleza Vamos deixar pra abrir depois Então onde... Ah, a chave dourada Tá lá em cima Mas essa aqui Acho que não vai servir Então se essa aqui não servir Não Então vamos pegar aquela lá em cima, né? Beleza Então Beleza Nossa Tudo isso pra sete ursinhos, né? Tá Aqui não tem mais nada Lá pra cima também não Então beleza Vamos voltar Então é um jogo pra criança Então é um jogo pra criança Bem pequeno, né? E dependendo da idade Você ainda consegue Desativar os puzzles Deixando ele ainda mais fácil Eu só não cheguei a jogar o suficiente Eu só não cheguei a jogar o suficiente Eu só não cheguei a jogar o suficiente pra ver Como é que era em relação a inimigos, né? Ó, então aqui eu fiz tudo Aqui eu acho que eu só aperto o B Ele abre o normal Deixa eu ver se consumir a minha chave Ah, consumir a minha chave Tá Por isso que eu achei estranho Bem estilo aqueles santasminhas do... Do Mario, né? Tá Aqui precisa resolver alguma coisa Vamos começar mexendo aqui por baixo Ó, tá vendo os inimigos eles andam Então... E paro Daqui quando eles param Eu consigo Aqui eu acho que eu tenho que ter alguma... Oh, caramba! Peguei uma batida aqui no bicho sem querer Então beleza Vamos... Vamos usar esse... Resolver mais esse enigma aqui A joia Pus em cima de outro negocinho Oh, caramba! Cadê que ele vai ficar toda? Ah, deixa eu fazer aqui que eu já fico livre cadê com a batida Acho que aqui eu já tinha passado Vamos vir aqui para cima Vamos empurrar isso aqui Tem preciso da chave ainda, né? Ó, tá vendo? Tem preciso da chave Caramba, onde que tá essa? Deixa eu levantar esses inimigos, mas como que eu vou derrotar? Ah, eu vou ganhar alguma coisa que vai me permitir brigar com eles. Tá, então com certeza eu tenho que achar aquela passagem... Ah, abriu aqui, beleza. Não digamos assim, não é um jogo tão fácil dependendo da idade do seu filho, mas... Eu acho que sem os inimigos também já vai ajudar bastante. Ah, tem que empurrar aqui pra... Aí eu vou empurrar pra baixo, desculpa pra cima... E legal que eu fiquei preso agora, eu olhei nessa... Ah não, tudo bem, não consegui passar ainda. Não sei que eu tinha feito... Deixa eu resolver isso aqui primeiro... Daí vai ficar mais fácil. Nossa, ali eu pensei que eu tinha me ferrado aqui, não ia ter mais jeito. Só tem que tomar cuidado pra você não fechar tudo ali e fazer como eu, besteira, e acabar ficando preso, né? Beleza. Caramba, como é que eu vou fazer ali se eu... Ah, eu passo... Nossa, mas se eu falar pra vocês que eu achei que ali era um trap que não passava, vocês vão dar risada. Beleza. Beleza. Então mais ou menos... É isso aqui. Eu acho que já deu pra ter uma ideia do jogo. Com certeza eu vou ganhar uma arma, né? Daí eu vou conseguir derrotar ali os santasminhas. Tava Euh... Tava centa das minhas Tava Eu Asso Tava Antôculo Que ratautres dr해�aucoup Um segundo Zé Um segundo Zé Então Ainda Que reconhece Peleza altíssimo Tava Rumo cret As minhas Jが mesmo Eu Pera Enja E Pera az M gas O que é isso?